O nosso Viva Bem está de aniversário. São 20 anos no ar. Nesta semana, nós vamos falar sobre um tema polêmico. Sou idoso demais para decidir sobre a minha vida? Através da atividade física, a gente consegue recuperar algumas dessas capacidades. O suficiente para dar condições de ter um movimento saudável. Que o idoso não perca a capacidade de realizar as atividades do dia a dia com qualidade e independência. O idoso que está vivendo, ele dança, ele canta, ele faz atividade física, ele compartilha a vida com os familiares, com os amigos. Viva Bem, segunda às 5h30 da tarde e sábados às 8h30 da manhã.